Quarta-feira, 26 de outubro de 2011. TEDx Unisinos e a Inovação para Educação. No Vale Mais de hoje, vamos falar sobre duas iniciativas que serão apresentadas no evento no próximo sábado no campus da Universidade em Porto Alegre. Primeiro, você vai conferir o trabalho realizado no Colégio Anchieta da Capital. O projeto coloca os pais articulados com a comunidade escolar para debater temas como uso e abuso de drogas entre os jovens. Depois, é a vez de conhecer uma cidade com dimensões reais, criada há dois anos no Colégio Israelita de Porto Alegre. O espaço funciona como uma extensão da sala de aula, em que o currículo é trabalhado de forma prática diariamente. No estúdio, o coordenador do curso de comunicação digital da Unisinos, Daniel Bittencourt, comenta essas ideias, além dos últimos preparativos e expectativas da universidade para o TEDx Unisinos. E ainda, Pedro Luiz Osório, professor do curso de jornalismo da Unisinos e presidente da Fundação Cultural Piratini, fala sobre a recente premiação conquistada e os desafios da entidade. O Vale Mais está começando. Fique com a gente! Olá! Qual é o papel da escola na prevenção ao uso e abuso de drogas? O tema não é novo, mas o problema é recorrente e atual. Como então pensar estratégias inovadoras na educação para que as drogas estejam cada vez menos presentes na vida dos jovens? Esse é o assunto que a pedagoga Isabel Trimarim vai trazer para o TEDx Unisinos, evento promovido pela universidade no campus Porto Alegre no próximo sábado, que vai falar sobre inovação na educação. Acompanhe na reportagem. Acompanhe na reportagem. Quando a família participa da vida da escola, da vida escolar, ela interage com os objetivos e com a formação que o filho está recebendo. Família e escola é uma relação que sempre deu certo. E quando essa relação não acontece, há uma ruptura aí e os primeiros a sentir são as crianças. Já fui jovem também, já tive pessoas por perto de mim que se drogavam, mas eu nunca aceitei. E eu sempre explico para eles assim, nunca aceito. Convidarem, vão convidar, vocês vão receber convites, não fiquem pensando que não vai chegar o convite. Só que assim, tenham consciência e disseram, não, não quero. Eduardo, Caroline e Maria Inês têm filhos com idades que variam entre 8 e 16 anos. Eles participam de uma iniciativa que faz parte de um conjunto de ações articuladas pela Rede de Pais, projeto desenvolvido pelo Colégio Anchieta de Porto Alegre. Em encontros periódicos como este, pais, educadores e especialistas se reúnem para trocar ideias, experiências e discutir questões que envolvem a realidade dos filhos. E também para ouvir deles algumas inquietações. Oi, eu sou o nome da minha série. Meu nome é Thiago. A foto de limite. Porque os adultos se preocupam tanto com a gente. O uso de drogas. Às vezes a gente já beijou. A visão da foto de algo entre pais e filhos. Já nos ofereceram drogas ou bebidas durante festas. Um dos principais temas discutidos está o mundo das drogas. Problema que demanda uma articulação que precisa envolver toda a comunidade. Por isso, Isabel, que atua como orientadora educacional da instituição, decidiu aliar escola e família neste trabalho de prevenção. Com 25 anos de atuação, ela tem uma longa experiência com jovens e sabe muito bem como as drogas entram na vida deles. Hoje a escola tem clareza de que ela sozinha não consegue desempenhar satisfatoriamente a questão da prevenção. Ela precisa se aliar aos outros atores, principalmente aos pais, nesse sentido. Ela sozinha não vai conseguir fazer trabalho de forma eficiente. A ideia é simples, antiga, mas é o efeito da comunidade. Rearticular e ter um conceito de comunidade que visa proteção e cuidado com crianças e adolescentes. Tanto no âmbito escolar, enquanto eles estão na escola, quanto fora da escola. Inovar na educação neste caso é trabalhar de forma presencial e também nos meios virtuais, no sentido de reforçar o conceito de comunidade. O conteúdo dos encontros é disponibilizado na internet para que possa atingir quem não tem condições de marcar presença. A ideia é tentar, junto aos pais, também auxiliá-los para que eles possam perceber que alguma coisa está acontecendo de diferente com o seu filho, né? Algumas mudanças de hábitos, algumas mudanças de comportamento, às vezes são indicativos de que o jovem está se envolvendo com substâncias ou com drogas lícitas ou ilícitas. Nós temos conseguido a canção a resultados de que há hoje uma comunidade que tem bastante consonância com os objetivos de prevenção e que os pais, as turmas, se relacionam melhor. E o objetivo é que eles possam combinar ações comuns de proteção. Assim, os pais têm se aproximado mais dos filhos para discutir questões comuns e encaminhar cuidados e medidas protetoras sempre que necessário. No TEDx Unisinos, Isabel vai falar sobre como esse trabalho está sendo desenvolvido. Deste modo, ela vai resgatar o papel da escola diante da prevenção e mostrar como as instituições de ensino podem mobilizar os pais e promover a ideia da comunidade adulta que cuida dos jovens. E depois do intervalo, você confere outra ideia que será conhecida no TEDx Unisinos. Saiba mais sobre a cidade com dimensões reais, criada há dois anos no Colégio Israelita de Porto Alegre. O espaço funciona como uma extensão da sala de aula, em que o currículo é trabalhado de forma prática, todos os dias. E ainda, no estúdio, o coordenador do curso de comunicação digital da Unisinos, Daniel Bittencourt, que faz parte da organização do evento, traz os últimos detalhes do TEDx Unisinos. O Vale Mais volta em um instante. Os professores que fizeram grande diferença na minha vida foram a professora Maria Lúcia, da primeira série, o professor Leonildo, de português, da Escola de Maria Auxiliadora de Canoas, quando eu estava cursando a sétima e oitava série. E na faculdade, um dos professores que mais fizeram a diferença foi o professor César Valenzuela Neto, fisioterapeuta. Em primeiro lugar, o Pedro Osório, porque eu comecei fazendo redação com ele. Ele me ensinou muitas coisas que até hoje eu aplico nas coisas que eu escrevo, nos textos que eu faço. E depois o Veras, o Eduardo Veras, porque foi um dos professores que eu senti que teve as aulas mais preparadas, assim, com bastante conteúdo. Legenda Adriana Zanotto